Pancredo Neves A família de alegria chorava Sem saber que ali estava A doença e ninguém viu Pancredo Neves sentiu uma grande dor No hospital se internou Trinta e nove dias Coitadinho do nosso presidente Criou a nova república E morreu tão de repente Coitadinho do nosso presidente Criou a nova república E morreu tão de repente Era mineiro Filho de São João del Rei Mas deixou na presidência O maranhense Zé Sarney Era mineiro Filho de São João del Rei Mas deixou na presidência O maranhense Zé Sarney Pancredo Neves Pancredo Neves Pra onde tu te mudou Chegou o dia de tua falência Deixou tua presidência E foi morar com meu senhor Com a tua morte O povo se revoltou O povo se revoltou Chegou dona risoleta Chegou dona risoleta O povo se revoltou O povo se revoltou Chegou dona risoleta O povo se revoltou Ainda não sabe Que meu senhor Hoje eu recordo tão triste Tudo que se passou A menina que eu mais amei Foi quem menos me amou Hoje eu recordo tão triste Tudo que se passou A menina que eu mais amei Foi quem menos me amou Se eu pudesse estar ao seu lado Era a melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar Em minha vida tudo é ruim Quero afagar seus cabelos Eu quero morrer de amor Tânia, quero que tu saibas Que sem você eu nada sou Ô Tânia, Tânia, meu grande amor Ô Tânia, sem você eu nada sou Se eu pudesse estar ao seu lado Era a melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar Em minha vida tudo é ruim Quero afagar seus cabelos Eu quero morrer de amor Tânia, quero que tu saibas Que sem você eu nada sou Ô Tânia Tânia, Tânia, meu grande amor Ô Tânia, sem você eu nada sou Ô Tânia, Tânia, meu grande amor Ô Tânia, sem você eu nada sou Oh, Tânia, Tânia, né? Nosso amor é muito lindo Nosso amor é proibido E ninguém pode saber Você tem o seu marido Para mim é um perigo Para falar com você Eu sei que você me ama Eu também te amo tanto E não posso te esquecer Pois eu te peço, Rosana Escolha um dia da semana Que eu vou levar você Pois eu te peço, Rosana Escolha um dia da semana Que eu vou levar você Te levarei comigo Em qualquer lugar que eu for Serei o seu marido Serei seu novo amor Te levarei comigo Em qualquer lugar que eu for Serei o seu marido Serei o seu novo amor Serei o seu marido Nosso amor é muito lindo Nosso amor é proibido E ninguém pode saber Você tem o seu marido Para mim é um perigo Para falar com você Eu sei que você me ama Eu também te amo tanto E não posso te esquecer Pois eu te peço, Rosana Escolha um dia da semana Que eu vou levar você Pois eu te peço, Rosana Escolha um dia da semana Que eu vou levar você Te levarei comigo Em qualquer lugar que eu for Verei o seu marido Serei o seu amor Te levarei comigo Em qualquer lugar que eu for Serei o seu marido Eu esse ano eu vou pular Eu vou gritar Porque eu passei no vestibular Eu esse ano eu vou pular Eu vou gritar Porque eu passei no vestibular Agora eu vou me formar Pra ser doutor Foi o que mamãe falou Muito antes de eu nascer Mamãe e papai lutaram Pra me educar Para quando eu me formar Soubesse lhe agradecer Minha cabeça o barbeiro já raspou Agora eu vou ficar Com a careca do vovô Minha cabeça o barbeiro já raspou Agora eu vou ficar Com a careca do vovô Eu esse ano eu vou pular Eu vou gritar Porque eu passei no vestibular Eu esse ano eu vou pular Eu vou gritar Porque eu passei no vestibular Agora eu vou me formar Pra ser doutor Foi o que mamãe falou Muito antes de eu nascer Mamãe e papai lutaram Pra me educar Para quando eu me formar Soubesse lhe agradecer Minha cabeça o barbeiro já raspou Agora eu vou ficar Com a careca do vovô Minha cabeça o barbeiro já raspou Agora eu vou ficar Com a careca do vovô Eu esse ano eu vou pular Eu vou gritar Porque eu passei no vestibular Eu esse ano eu vou pular Eu vou gritar Porque eu passei no vestibular Eu esse ano eu vou pular Eu vou gritar Porque eu passei no vestibular Eu esse ano eu vou pular e eu vou gritar Porque eu passei Eu lembro aquele dia E você me chamou de lado Me falou mesmo assim Que entre nós estava tudo acabado No mesmo instante eu parti E comecei a pensar E vi que você tinha outro em meu lugar E vi que você tinha outro em meu lugar Aí foi que eu decidi ficar sozinho De não querer mais ninguém no meu caminho Porque a vida continua e eu não posso parar E agora nunca mais Ninguém vai poder me enganar E agora nunca mais Ninguém vai poder me enganar Eu lembro aquele dia Que você me chamou de lado E falou mesmo assim Que entre nós estava tudo acabado No mesmo instante eu parti E comecei a pensar E vi que você tinha outro em meu lugar E vi que você tinha outro em meu lugar Aí foi que eu decidi Ficar sozinho De não querer mais ninguém no meu caminho Porque a vida continua E eu não posso parar E agora nunca mais Ninguém vai poder me enganar E agora nunca mais Ninguém vai poder me enganar E agora nunca mais Ninguém vai poder me enganar E agora nunca mais Ninguém vai poder me enganar Vemzinho, olha, eu te avisei E você não quis em mim acreditar Quando eu formava qualquer viagem Você ia com o Ricardão Você ia com o Ricardão combinar O dia da minha partida E o dia que eu voltava pro meu lar E quando eu saia de casa E quando eu saia de casa Na minha cama o Ricardão ia deitar E quando eu saia de casa Na minha cama o Ricardão ia deitar Eu não aceito, não Eu não aceito Outro homem deitar Eu não aceito, não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama que eu deito Um dia a vizinha Um dia a vizinha me contou Tudo que estava acontecendo Logo eu formei uma viagem E no caminho eu voltei correndo Ao chegar em frente da minha casa Eu escutei minha esposa gemendo Eu quebrei logo a porta da sala Só para ver o que estava acontecendo Lá da sala Vistei na minha cama A minha esposa com o Ricardão se mordendo Eu não aceito, não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama que eu deito Eu não aceito, não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama que eu deito Eu não aceito, não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama que eu deito Eu não aceito, não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama que eu deito Eu não aceito Eu quase já não durmo mais de noite Só pensando em você, meu bem Queria ver você sempre ao meu lado E não queria ver você com outro alguém Queria ver você sempre ao meu lado E não queria ver você com outro alguém Você partiu dizendo que voltava Eu esperava e você nunca chegou E hoje eu vivo alegre e satisfeito Vivo sorrindo no jardim cheio de flor E hoje eu vivo sorrindo no jardim cheio de flor Tristeza desocube o meu caminho E ver sozinho é minha satisfação Foi louco em arranjar uma mulher Tristeza desocube o meu caminho E ver sozinho é minha satisfação Foi louco em arranjar uma mulher Para atrair o meu pobre coração Foi louco em arranjar uma mulher Para atrair o meu pobre coração Você partiu dizendo que voltava Eu esperava e você nunca chegou E hoje eu vivo alegre e satisfeito Vivo sorrindo no jardim cheio de flor E hoje eu vivo alegre e satisfeito Vivo sorrindo no jardim cheio de flor Tristeza desocube o meu caminho E ver sozinho é minha satisfação Foi louco em arranjar uma mulher Para atrair o meu pobre coração Foi louco em arranjar uma mulher Para atrair o meu pobre coração Foi louco em arranjar uma mulher Para atrair o meu pobre coração Foi louco em arranjar uma mulher Para atrair o meu pobre coração Adeus minha Guanabara, meu Rio de Janeiro Eu vou partir, vou voltar pro meu Pará Tô sentindo saudade, eu tenho que ir Eu vou rever minha amada, sair na voada e meu carro forte Vou chegar lá e matar a saudade de dançar o meu carimbó Vou chegar lá e matar a saudade de dançar o meu carimbó Ei, meu Belém, ei, meu Belém do Pará Ei, meu Belém, ei, meu Belém do Pará Terra de Aldo, Oswaldo, Oliveira e Papá Terra de Aldo, Oswaldo, Oliveira e Papá Eu vou lá no ver o peso, tomata, cacá, mata meu desejo Eu vou beber água ardente, comer tiragosto de caranguejo Domingo vou no mangueirão com a minha bandeira, verme e papão Um colorido bonito fazendo a festa, linda do copão Um colorido bonito fazendo a festa, linda do copão Ei, meu Belém, ei, meu Belém do Pará Ei, meu Belém, ei, meu Belém do Pará Terra de Aldo, Oswaldo, Oliveira e Papá Terra de Aldo, Oswaldo, Oliveira e Papá Adeus minha Guanabara, meu Rio de Janeiro, eu vou partir Vou voltar pro meu Pará, tô sentindo saudade e eu tenho que ir Eu vou rever minha amada, sair na voada e meu carro foco Vou chegar lá e matar a saudade de dançar o meu carimbó Ei, meu Belém, ei, meu Belém do Pará Ei, meu Belém, ei, meu Belém do Pará Terra de Aldo, Oswaldo, Oliveira e Papá Terra de Aldo, Oswaldo, Oliveira e Papá Eu vou lá no ver o peso, tomata, cacá, mata meu desejo Eu vou beber água ardente, comer tiragosto de caranguejo Domingo vou no mangueirão, com a minha bandeira, verreme e Papão Um colorido bonito, fazendo a festa linda do povão Um colorido bonito, fazendo a festa linda do povão Ei, meu Belém, ei, meu Belém do Pará Ei, meu Belém, ei, meu Belém do Pará Terra de Aldo, Oswaldo, Oliveira e Papá Terra de Aldo, Oswaldo, Oliveira e Papá Quilhão de brasileiros pelas ruas Caminhando muito triste a pensar Em lembrar que na primeira fase O Brasil teve em primeiro lugar Em lembrar que na primeira fase O Brasil teve em primeiro lugar O primeiro jogo foi assim Preste atenção, eu vou contar Jogou com a União Soviética O Brasil foi o primeiro a derrotar Venceu a Escócia Derrotou Nova Zelândia Ganhou os argentinos Lá em Barcelona Perdeu para a Itália Acabou nossa esperança Venceu a Escócia Derrotou Nova Zelândia Ganhou os argentinos Lá em Barcelona Perdeu para a Itália Acabou nossa esperança Todos brasileiros revoltados Com o técnico da nossa seleção Dando nome ao goleiro Valde Pérez E rebaixando o goleiro Leão Dando nome ao goleiro Valde Pérez E rebaixando o goleiro Leão Mas que injustiça Aconteceu agora O Brasil perdendo O caminho da vitória Mas que injustiça Aconteceu agora O Brasil perdendo O caminho da vitória O caminho da vitória Eu botei placa de venda Nesta casa Esperei tanto Nunca vi um comprador Agora resolvi tirar a placa Eu encontrei alguém Que me deu valor Eu botei placa de venda Nesta casa Esperei tanto Nunca vi um comprador Agora resolvi tirar a placa Eu encontrei alguém Eu encontrei alguém Que me deu valor Não vendo mais esta casa Juro por Deus Não vendo não Posso até achar bom preço Pra não vender Tenho razão Eu disse a todos Eu disse a todos que vendia E dava por preço qualquer Eu não ia morar sozinho Sem o amor de uma mulher Esperei bastante tempo Nunca vi um comprador Eu não vendo mais a casa Eu não vendo mais a casa E dava por preço qualquer E dava por preço qualquer Eu não ia morar sozinho Sem o amor de uma mulher Sem o amor de uma mulher Sem o amor de uma mulher Hoje eu lembro daquele dia Que você partiu Que você partiu Me deixando sozinho Meu amor Tu deve estar sabendo Que eu estou sofrendo Sem os teus carinhos Alta noite Quando eu me levanto Enxugo meus prantos Na madrugada fria Só em pensar que Durante três anos Você morou comigo E me fez covardia Eu saí para o trabalho A tardinha Você se arrumou E foi para a estação Ao chegar lá Naquele momento Comprou sua passagem Pegou condução Eu cheguei do trabalho Cedinho Entrei no meu quarto Não te encontrei Perguntei aos meus próprios irmãos Aonde foi a NASA Disseram não sei Eu cheguei do trabalho Cedinho Entrei no meu quarto Não te encontrei Perguntei aos meus próprios irmãos Aonde foi a NASA Disseram não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Me disseram não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Me disseram não sei O que será de minha vida agora Se eu não tenho amor Eu não tenho carinho Vou sofrer por este mundo sem rumo Igual um passarinho Quando perde seu ninho Eu não sei Eu não sei Eu não sei Me disseram não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Me disseram não sei Eu não sei Eu não sei Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Pegar um gatinho, tomar chão de velado Dançar coladinho, pois já tô bem animado Tchau 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 Tchau